Com o objetivo de combater a criminalidade e garantir a tranquilidade da população, a 8ª Região de Polícia Militar fez o lançamento da Operação Impacto. Em Governador Valadares, um rapaz de 23 anos foi preso com arma, munições e drogas. E o Miguel Brás está de volta aqui para contar. Eu já vi a mesa ali na foto, Miguel, cheio de coisa, dinheiro, arma, droga. O Miguel vai falar sobre isso. É isso mesmo, Nico. Como você já adiantou o objetivo da operação, esta ação vai acontecer nas 58 cidades que fazem parte da 8ª Região. E a ação é baseada no versículo bíblico de Mateus 5, 9, que diz Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas esta operação já teve resultado, como a gente vê. A Polícia Militar recebeu a informação de que o suspeito estaria fazendo comércio de drogas no bairro Santa Helena. E que ao entregar os entorpecentes para o usuário, ele ficava com a arma na mão. No entanto, os militares foram para o local da denúncia, montaram o cerco e bloqueio. E quando o suspeito viu as policiais, ele estava armado e tentou fugir. Mas acabou sendo preso. O tenente da Polícia Militar, Roberto Ferreira, participa conosco do Balanço Geral falando da ocorrência. Boa tarde. A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 6º Batalhão de Polícia, desencadeou na data de hoje uma operação chamada Operação Impacto. Durante o patrulhamento preventivo no bairro Santa Helena, os militares receberam a informação de que o imóvel estava sendo usado como ponto de venda de drogas. Ao montarmos uma operação e tentar fazer um contato nesse imóvel para verificar essa informação, o morador do imóvel, ao avistar viatura, com uma arma em mãos, tentou evadir pelos fundos do imóvel, sendo abordado por uma equipe que já fazia escolta na parte de trás, ou seja, o cerco. E ao conversar com ele e verificar dentro do imóvel, foi encontrado uma certa quantidade de droga, dinheiros em cédulas trocadas, e com ele também havia certa quantidade em dinheiro. Diante da situação, foi conduzido e será apresentado à delegacia para os demais procedimentos. Muito bem, Nico. Só para a gente detalhar, durante os trabalhos, foram apreendidos uma pistola calibre .380 com carregador, 15 munições do mesmo calibre, 4 tabletes de maconha, 1 balança de precisão, 2 aparelhos celulares, precisamente R$ 804,00 em dinheiro, plásticos utilizados para embalar drogas e uma lista de anotações. Ainda de acordo com a polícia militar, este homem preso é suspeito de envolvimento de um homicídio registrado em fevereiro deste ano aqui na cidade. em que a arma apreendida seria produto de furto. O caso foi encaminhado para a delegacia, Nico. Depois de apreendida a arma, feito uma perícia, né, Miguel, para constatar questões de balística. Vai que a arma foi utilizada realmente nesse crime. Obrigado, Miguel, pela informação.